Música Serviço IFES, ela funciona também falta recurso humano. A IFES, no lugar do Instituto Público IDNB, e a papel atua a inspeção no fiscalização para a atividade econômica e sanitária não alimentar, mas se foi em janeiro, agora a IFES, o serviço da lei. Inspetor-geral IFES, Ernesto Monteiro Gateten, se inicia o dinheiro agora, a IFES, ela funciona, também falta recurso humano. A gente tem uma preocupação com o barato, com a mídia social, com o telefone, com o terreno, com o barato. O que é? O estado das quilos? O trabalho já, durante o mes, quando eu quero falar nesse ano, houve atendimento, mas agora não, o governo já está aqui no meio do atendimento. Então eu já tenho a dizer, eu vou fazer a notificação, 17 de novembro de 2023, Como a IFES, a tutela vai o ministro, decorador do assunto econômico e ao mesmo tempo vice-primeiro-ministro primeiro. Já estou, mas isso é um todo, isso é um todo, não é tudo que a tutela vai ficar. Inclui a FAES. O dirigente do Sira ato notifica. O funcionário do Sira é contratado. e termina o contrato no 31 de dezembro de 2023 e a partir do renovação vai ser o contrato quando não é prejudicatório o funcionamento do funcionamento do terreno quando não é 1 de janeiro tomam e correm o loro atendimento ao terreno e lá funciona e inclui a administração na finança tem que elaborar relatório anual de 2023 vai ser o Ministério das Finanças e a prejudicatório também se não é contrato o sistema ou o loro valor mais valor mais e não é sem problema Ernesto Monteiro Ratutan fez a simunotificação do Tribunal do Ministério Público caso de irregularidade comete o operador econômico mas tem que fazer o nome do pessoal técnico do IHA o problema o problema é que está o almoço para o Ratan agora aí faz o serviço e de uma ligação para a parte jurídica a ver notificação que é mais tribunal no nosso Ministério Público até a data o Ratan é proscrito aí neste momento a Mila Velha atende lá então a questão funcionário contratar o Sirene contrato o Sirene celebra antes antes a EFAESA funcionário que foi atosida do ano recentemente funcionário a EFAESA ela na em Lima também funcionário contratado atosida no resímbalo o contrato terminado e agora tornou resígnida fula no dezembro tira o Rio do ano recentemente o governo e o vice primeiro-ministro no ministro coordenador assunto econômico no ministro turismo no ambiente Francisco Alboadilay e agora no resígnida fula em novembro decidila prolonga funcionário contratado nebetutela o ministro coordenador assunto econômico inclui funcionário EFAESA nebetermina e elor antelun resígnida fula em dezembro tira no rio roro no resíntolo Romano Neves Tito Silva ZMN